Oh meu Deus, que beleza, vamos cair pra dentro Pra você dar pra ela o que ela quer, você tem que saber o que ela quer Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro, né? Pra você dar pra ela o que ela quer, você tem que saber o que ela quer Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro Vagavundo das que me se vem, poço de clichê, blues, staff de ladrão Razão das mina mexer, nunca tive, mas mesmo assim sempre mandei bem Antes do nome elas perguntam quanto que cê tem Ela vai contra o pai, a mãe quer zoar, quer ter um neguinho de estilo Cola que eu tô lá, de braço cruzado, com o tênis furado na sola Silver tape cheio de palmilha, mais macio que os doze molas Cê quer ver a vida pela fresta da janela Engordando a barriga e afinando as canela Parando na subida e dando ré na banguela Pagando de gatinho, andando com as canela Na Lausanne eu vejo as preta vim, pena que nenhuma olha pra mim Elas dizem que até sou bonitim, sou simpatiquim, só faltou o din Eu sei que elas não querem andar de bus vivam, mas se for só decida eu levo de rolemã Quer me empregar valor pelo que eu tenho na carteira? Se depender de mim vai se locomover só de rapeira Mas muita calma, nem tudo é só lamento Cê acha o mapa de vida num pedaço que excrementa Então respeita quem eu sou, respeita meu lugar Tem bactéria que nasce na bosta e pode te matar, vai! Pra você dar pra ela o que ela quer Você tem que saber o que ela quer Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro Pra você dar pra ela o que ela quer Você tem que saber o que ela quer Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro E hoje tem que irmece no Peri, na Rua 2 Liga os louco pra ver quem quer ir Que eu vou depois voadão Porque hoje vai ter mulher de monte Mas antes vou colar no esquema Caloeirinha de ontem Vejo os neguem descendo de CG Chama no grau, vejo as mina querendo mexer E é natural, porque hoje os pivete de 12 Tem mobilete, acelera nas avenidas Piriguete de 10 se derrete Pros rico, pobre e bom É o que emagrece e morre Pros pobre e rico, bom É o que engorda e não corre pra mim É perda de tempo, reforma agrária Essa é pra dividir, divide direto Nas contas bancárias Que eu vou ver nossas pretas passar E uma delas vai parar pra olhar Vou sorrir e vou dizer Vem cá, tô sem carro Mas tem pé pra andar Deus me deu duas pernas Que é pra poder caminhar Me deu inteligência Pra poder raciocinar Me deu uma louqueiragem Que é pra saber me virar Se não me deu dinheiro É porque eu não vou precisar Quando eu nasci Deus bateu no peito e sorriu Quando me viu rimando Disse, é isso mesmo tio É sério pô Ele apertou minha mão Virou o meu boné pro lado e disse Pra você dar pra ela o que ela quer Você tem que saber o que ela quer Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro